Mas o que tá tocando é só pra as meninas tá rirar Elas dá bom, elas dá bom Bom bondada, elas dá bom, elas dá bom Bom bondada, elas dá bom, elas dá bom Bom bondada, elas dá bom Já voou, já voou, bom bondada Bom bondada, bom bondada Tá voou, já voou, tá voou, bom bondada Bom bondada, bom bondada Bom bondada, bom bondada Calma as novinhas que tem um grande coração Mas o que tá tocando é só pra as meninas tá rirar Elas dá bom, elas dá bom Bom bondada, 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 elas dá bom Já voou, já voou, bom bondada Bom bondada, bom bondada Tá boa, tá boa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado